Se o tempo falasse, certamente ele diria para aproveitarmos bastante, porque cada instante é ligeiro e não volta mais. Vira lembrança, vira memória. E quanto vale uma memória? O momento do encontro, o olhar de cumplicidade ou a lágrima de emoção? Sem falar na brincadeira entre amigos e do abraço. Aquele que é abrigo. Tantos detalhes da gente, de parte da gente, da nossa gente inteira. Daqui a uns anos, nossa memória pode falhar e a nossa lembrança pode esquecer. Transformamos histórias em filmes e cada detalhe estará lá. Lembranças com voz, movimento, para serem vistas e sentidas a qualquer tempo.